o pessoal tomou com corcinha que 98 nosso amigo aqui que é onde ficou na rua deu problema carro não pegava aí eu falei para ele fazer o teste da correia dentada né se foi a correr dentada que arrebentou não eu falei para ele ó afasta essa parte de cima aqui da tampinha né da proteção e dá uma partida se lá embaixo virar aí aqui ficar parado é correr dentada né ele ficou na rua ontem né e ele falou Adriano acho que é isso aí mesmo acho que foi a correr dentada para o pau mesmo arrebentou correr dentada mesmo eu quero dar uma dica aí pessoal correr dentada do Corsa é baratinho de uma vez né Corsa Celta sempre ficar de olho na correr dentada sempre ficar de olho ver se porque a correr dentada é ficar de olho se ela tá nas últimas porque é tudo por quilometragem né é 40 50 mil tem que tá trocando a correr dentada aí beleza aí o Corsa Celta além de ser rápido para trocar não tem muito muito quebra-cabeça para trocar e bem rápido né é fácil para trocar vale a pena esse aqui que arrebentou aí a correr dentada olha olha só ele fica aí ó ele come tudo nos dentes aí ó até a pessoa falou para mim ó Adriano mas ela não arrebentou ela tá certinha ela tá inteira ainda mas ela tá no caso ela aqui é os dentes da correr dentada lá embaixo lá ela fica lisa ela come tudo os dentes dela tá esse carro esse carro aqui esse Corsa como ele é um motor 1.0 e 8 válvulas no caso ele não é flex pode até correr o risco de não ter pegado as válvulas tá mas quando é flex ou é muito baixo cabeçote das válvulas geralmente pega a válvula entorta válvulas então aqui a gente vai botar a correr dentada vamos ligar o carro para ver se o carro funcionar beleza se não só tirando cabeçota é bem provável que não pegou cabeçote aí tá esse tipo de motor aí beleza mas a gente sempre dá uma dica aí ó fica de olho na correia dentada né vale a pena não é cara aí pessoal aos pedaços da correr dentada aí não é cara é baratinho dá uma olhada aí na 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 correr dentada e ver se ela tá boa a gente não precisa trocar beleza o tempo eu não marco 40 mil nem 50 mil quando eu troco a correr dentada eu marco 35 mil tá 35 mil porque quando a pessoa for trocar já tá virando os 40 tá pessoal beleza sempre marco 35 mil beleza que nem o óleo do motor sempre marco 5.000 não marco 10.000 nem 7.000 5.000 quilômetros troca beleza nunca vai ter dor de cabeça aí fica de olho na correr dentada e você que tem um veículo aí fica de olho na correr dentada e vale a pena tá se nós colocar a correr dentada do carro pegar a men se não tem que tirar esse cabeçote mandar para retirar vai gastar um dinheirão aí tá beleza então valeu abraço